O Pedro Guimarães ganha R$ 56 mil por mês e terá direito a uma quarentena de seis meses. O que é a quarentena? Quando pessoas que ocupam cargos estratégicos deixam o governo, elas têm direito, são obrigadas a ficar seis meses sem trabalhar. E o governo paga o salário para ela não ir para o setor privado durante um período em que ela tem muita conexão ainda com o poder público e pode fazer tráfego de influência, carregar informações privilegiadas, digamos, barganhar no setor privado para arranjar um emprego com as informações que ela traz de dentro do governo. Essa lei, inclusive, foi sancionada pela Dilma. É uma lei correta, que existe em outros países e tudo mais. Agora, o Pedro Guimarães vai receber de nós, o povo brasileiro, que vamos pagar, R$ 330 mil nos próximos seis meses sem fazer nada. À toa. Então, acho que precisamos, no futuro, fazer uma emenda na lei da quarentena, dizendo assim, olha, quarentena é assim, a pessoa fica seis meses sem trabalhar, recebe. Agora, quando a pessoa deixar o governo por condutas desabonadoras, tipo assédio sexual, corrupção, assédio moral, qualquer coisa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, ativa, etc., quando a pessoa sair do governo por ato desabonador, terá que cumprir a quarentena sem receber. Estou defendendo essa proposta. Muito bem, Tereza, exatamente. Ele vai ganhar aí umas férias de seis meses, ganhando um dinheiro muito bom, um dinheiro que a grande maioria, 99,9% dos brasileiros não conseguem ganhar. E nós não temos a menor ilusão de que, nesse período, ele não vai ter conexões com o setor financeiro privado e usar suas informações privilegiadas para ajudar alguém, cavar um emprego para quando seis meses passarem. Isso, exatamente. Você acha que ele tem ética para dizer durante esses seis meses eu não posso nem conversar com o setor privado? Claro que não, vai continuar trafegando aí, capaz que vai arrecadar dinheiro para o Bolsonaro.